Não, senhor. O senhor é oficial. Eu estou a direito do meu cliente. Não, o senhor trabalha no Ministério da Primeira Média. Sou antropólogo Eduardo de Luz, estou aqui com o nosso comandante da operação para fazer cumprir a ordem ministerial do senhor ministro Ricardo Salles, com o qual eu me encontrei na última terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020, às 14 horas e 26 minutos, onde estive na 4ª Câmara do Ministério Público Federal e onde ficou acordado que nenhum patrimônio de população em situação de fragilidade será destruído. Eu fui claro? Se qualquer patrimônio for destruído, o senhor responsável responderá criminalmente e judicialmente. Então, estou sendo claro com o senhor. Se o senhor não se retirar da terra indígena, agora o senhor será conduzido por invasão à terra indígena. Veja bem, nós temos um problema de interpretação aqui. Vamos lá. Não, não tem problema nenhum. Não, não tem. Qual o nome do senhor? Sou antropólogo Eduardo de Luz. Então, o senhor está dentro de terra indígena. Certo. Eu estou dando ordem para o senhor se retirar dessa área. Com autoridade aqui. Se o senhor não sair agora, o senhor será preso. Por favor, qual é o seu documento? Me mostra então, por favor, a sua ordem de prisão. Me mostra, por favor. Não, é flagrante de delito, senhor. O senhor não é servidor do IBAMA. O senhor não tem essa autoridade. Peço desculpas. Então tá. O senhor está preso. Não, não. Eu peço desculpas. O senhor está preso. Continua com o óleo. O senhor está preso. O senhor está preso.